o pessoal eu vou ligar aqui a placa-mãe e a gente vai dar uma olhada na UFBIOS da Z270 Mark 1 então aparece a logo da T-Ultimate Force, TUF, DELETE e a gente entra aqui na UFBIOS a gente vê que é parecido com várias placas ASUS inclusive com a Z170 que eu tenho aqui com a diferença que tem esses efeitos aqui na parte de cima e na parte de baixo mas a interface sim é bastante parecida então aqui a gente está vendo a informação da placa-mãe, temperatura do CPU, V-Core, temperatura da placa-mãe, informação SATA, informação dos módulos de memória, essa aqui é a interface mais fácil é a primeira interface que entra por padrão, você pode alterar esse padrão mas essa aqui é que entra quando você inicia a sua placa-mãe pela primeira vez e que você pode fazer os ajustes básicos como ativar o XMP, como vocês podem ver aqui, Profile 1, você pode ver aqui como está a velocidade das suas fãs você pode ajustar isso através do Q-Fan Control, você seleciona qual você quer, você coloca no modo Silent, Turbo, Full Speed, por exemplo, você pode alterar a prioridade de boot e você pode fazer aqui algumas configurações com o EZ Tunning, você tem o modo normal, o modo otimizado vai aumentar a performance, você vai fazer overclock no processador, na memória também e o modo aqui para economizar energia, você vai ter a redução dos clocks, ok? Então isso daqui é o ajuste básico para a maioria dos usuários, se você quiser explorar mais um pouco você aperta F7, vem para o modo avançado que tem as mesmas informações que tem ali porém com mais algumas coisas, então na aba principal você vai ter um resumo da placa-mãe, BIOS, processador utilizado, a quantidade de memória, o idioma do sistema, data e hora, você pode configurar aqui uma senha para entrar aqui na UFBIOS, ok? Aqui nós temos a aba AI Tweaker, então aqui você consegue fazer ajustes avançados em várias coisas por exemplo aqui a primeira coisa é o overclock no processador e na memória, então ele entra no automático você pode escolher o modo manual ou o modo XMP, o modo manual vai habilitar que você altere aqui o BCLK observe que no automático o BCLK não aparece, quando você altera o BCLK você vai alterar o clock do processador e o clock da memória, os dois vou fazer um teste aqui para vocês verem, coloquei 120, então eu vou alterar o clock tanto do CPU quanto da memória lembrando que na arquitetura Skylake e CabiLake, o BCLK é separado de barramentos como o PCI Express e DMI, então você altera isso aqui e não vai influenciar no PCI Express como acontecia em outras plataformas, ok? você pode também habilitar o modo XMP, ele vai dar uma mensagem aqui o XMP vai carregar o perfil XMP, como o próprio nome sugere, das memórias aqui no canal eu fiz um vídeo explicando sobre XMP, GDEC e SPD eu vou deixar linkado na descrição então eu tenho apenas um único perfil XMP, que é esse perfil aqui DDR4-3000161616361.35V e o perfil GDEC padrão é DDR4-213315151536, se não me engano e 1.2V, tá? Então você pode alterar entre o perfil GDEC e o perfil XMP e aqui você pode continuar fazendo o overclock aqui em CPU coil ratio, você consegue alterar os núcleos do processador você vai subir o multiplicador em CPUs desbloqueados aqui eu estou com 6700K, então você vai ter o acesso a essa função você vai conseguir colocar por exemplo aqui 45 e modificar aí todos os núcleos do processador em CPUs bloqueados, você não consegue fazer esse ajuste por aqui mas você pode fazer o overclock pelo BCLK conforme eu mostrei para vocês no teste do I366100 eu ensinei como que você faz o overclock por lá, tá? mesmo sendo um CPU bloqueado é possível dependendo da sua placa-mãe, obviamente, ok? aqui nós temos a relação entre o clock do BCLK e o clock da DRAM então observe que nós temos aqui 100% a 33, você seleciona isso você vai ter frequências diferentes, observe aqui se você seleciona 100% você vai ter outras frequências para poder usar você pode deixar no automático porque aí você vai ter todas elas, ok? enfim, aqui você pode selecionar o clock da sua memória você tem aqui o TPU o TPU é o mesmo que a gente viu ali atrás na outra interface da BIOS você pode selecionar o TPU 1 ou 2 para fazer um overclock automático, configurações automáticas observe que ele explica aqui que o TPU 1 aplica um overclock para um sistema com air cooling e o TPU 2 para water cooling, tá? isso aqui é importante porque o TPU 2 vai fazer um overclock um pouco mais forte e eles recomendam que você utilize com o watercooler mas você pode muito bem fazer o 2 mesmo usando o aircooler é por sua conta em risco aqui nós temos o EPU Energy Processor Unit que é um dos dois processadores onboard, presença na placa, né? são dois, o TPU e o EPU e aqui você consegue habilitar isso daqui e assim fazer o seu sistema rodar com um menor consumo de energia caso você queira então você pode ou aumentar a performance ou reduzir o consumo, ok? você tem aqui as informações de times das memórias, né? eu fiz um vídeo aqui no canal acho que faz uns dois anos já falando sobre temporizações, overclock de memória eu expliquei um pouco sobre o CAS, o RAS enfim esses aqui são os padrões GDEC você pode colocar conforme o padrão XMP, tá? aqui você vai ter informações relacionadas ao overclock então o CPU Load Line Calibration tem um vídeo aqui no canal acho que de 2014, se eu não me engano um vídeo bem antigo, mas ainda vale e eu explico lá como configurar o Load Line Calibration conforme o que você vai fazer, conforme o seu objetivo conforme a sua placa-mãe também porque tem placas-mãe que inverte o 1 para o 7 ou seja, o nível 7 é a menor aliás, o nível 1 é a menor compensação tem placas-mãe que o nível 1 é a maior compensação recomendo que vocês deem uma procurada aí na playlist de overclock do canal aqui nós temos a capacidade de corrente, você pode aumentar e outras configurações de overclock também para a gráfica para GPU integrada, ok? e você pode mexer aqui com voltagens um pouco mais avançadas como VCCU, você pode mexer na voltagem aqui do cache, por exemplo, né? aqui você tem algumas configurações internas do CPU algumas delas são acessíveis por outras abas o SpeedStep, por exemplo, já expliquei também em um outro vídeo não vou novamente comentar sobre isso, tá? Tweakers Paradise EFCLK também comentei em alguns vídeos aí sobre o modo de 800 MHz e 1 GHz 1 GHz estava dando alguns pontinhos a mais em benchmarks mas não é algo assim impressionante, né? e aqui tem coisas mais avançadas como amplitude de BCLK, cara isso aqui é realmente bastante avançado aqui você pode alterar as informações relativas ao cache tá? então a gente tem o cache mínimo e o cache máximo, tá? observe que aqui, ó ele vai seguir o clock do processador então a gente tá aqui com CPU a 4200 ele estabeleceu o cache a 4100 é importante subir o cache também se você vai fazer o overclock subir o cache te traz mais desempenho porém, em alguns casos o CPU fica bastante quente por conta do aumento da velocidade do clock do cache e em meus testes eu percebi que valeu mais a pena subir mais o clock do CPU e menos o cache em momentos onde o clock do cache é um limitador na performance porque se você sobe muito o cache o sistema pode ficar um pouco instável também, tá? são testes que eu já fiz aí em outros vídeos vocês podem estar conferindo aí também, ok? aqui está o famoso v-core você pode vir aqui selecionar no modo manual e colocar o v-core que você quer você pode mexer em offset, né? então você pode subir mais, por exemplo 0.01 volt, tá? ou você pode fazer isso no negativo também, beleza? e você pode colocar no modo adaptive bom, como eu não vou fazer o overclock eu vou deixar no automático e isso é bastante complexo não dá para explicar isso em um vídeo assim já tem vídeos aqui no canal explicando como fazer o overclock no 6700K com outras placas-mãe se eu não me engano tem dois vídeos já sobre isso então eu vou deixar também linkado na descrição e recomendo que quem estiver interessado acesse a playlist de overclock aqui você tem a configuração de DRAM voltage o padrão é 1.2 observe que é diferente do DDR3 que era 1.5, 1.65 então você precisa ter cuidado com isso daqui não vai colocar 1.5, 1.6 volts sem saber o que você está fazendo, tá? aqui você vai ter o System Agent PCH aí são alterações mais avançadas no chipset enfim então essa aqui é algumas das opções da aba aí tweaker que é para overclockers, para entusiasmo na aba avançada você consegue fazer configurações de CPU dispositivos on-board USB, HD, vídeo integrado enfim CPU por exemplo você tem aqui todas as informações básicas dele por exemplo aqui ó 4 cores 8 threads enfim você pode desabilitar o Hyper Thread inclusive pode desabilitar o monitoramento térmico isso aqui geralmente quem vai fazer o overclock extremo acaba mexendo nós temos aqui a quantidade de núcleos você pode mexer em virtualização hardware pre-fetcher e você pode por exemplo desabilitar Speed Step modo Turbo 6 states que são os estados de energia C1 C3 C6 enfim também já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso aqui você vai ter informações de configurações gráficas do vídeo integrado você pode selecionar o display primário se vai dar vídeo no no vídeo integrado ou na placa dedicada ou você deixa no automático isso você pode habilitar aqui multi-monitor em GPU enfim aqui a quantidade de memória pré-alocado do vídeo integrado esse aqui é o limite máximo 1 GB você pode fazer configurações aqui no PC Express tá vendo o 16.1 você pode colocar aqui G1 G2 G3 que significa PC Express 1.0 2.0 ou 3.0 aqui por exemplo você pode também mexer no clock do DMI tá isso aqui é também bem interessante se você quer fazer um ajuste mais fino no seu sistema você tem aqui outras configurações de PC Express que é basicamente a mesma que a gente encontrou ali atrás né nós temos aqui as configurações de PC de PCH Storage tá então você pode mexer aí no modo SATA como vocês estão vendo aqui ó HCI ou HIDE você tem Smart você pode configurar aqui coisas por exemplo como Hot Plug isso aqui é interessante pra né caso você queira tirar o seu dispositivo seu HD seu SSD como se fosse um pendrive tem alguns gabinetes que tem aquelas baias externas para você simplesmente encaixar um HD ali então você pode habilitar o Hot Plug pra isso e aí pelo próprio Windows você desconecta o disco como se fosse um pendrive nós temos aqui as configurações de Thunderbolt tá eu não estou usando nenhum dispositivo Thunderbolt configurações onboard então você pode habilitar ou desabilitar o áudio M.2 ou M.2 como nós temos dois aqui você pode configurar esse primeiro no modo SATA ou modo PC Express no modo automático ele vai reconhecer explicando um pouco pessoal o que que é modo SATA e modo PC Express aqui tem SSDs que ele é M.2 do tipo SATA e tem alguns M.2 do tipo PC Express eu tenho aqui o PCI Express e o segundo M.2 você consegue configurar apenas a velocidade X2 ou X4 você tem aqui o controlador as mídias da porta USB 3.1 na parte de trás você pode habilitar ou desabilitar você pode mexer aqui na USB tipo C você tem aqui o RGB LED Lightning que você pode estar desabilitando aí por exemplo caso você não queira isso daqui na sua placa-mãe tá mesmo sem precisar entrar no sistema você tem aqui as duas LANs né você pode habilitar ou desabilitar uma das duas ok configurações de APM configurações de rede configurações de discos né você pode ver aqui algumas informações ó dos discos que eu estou nesse momento e configurações USB monitoramento você vai ter basicamente as informações do seu sistema como temperatura, fans, velocidades, tensões, enfim você pode fazer mais uma vez aqui a configuração do QFAN assim como eu mostrei lá para vocês ok boot bom aqui você já sabe uma aba bem simples trata-se de configurações de boot então você pode selecionar trocar ordens enfim ou fazer o boot override ou seja apenas em um momento você pode fazer a inicialização do seu sistema por um dos discos sem alterar a ordem padrão aqui nós temos algumas ferramentas o Waze Flash 3 que é para atualização da BIOS via internet ou via storage com pendrive formatado em FAT32 você baixa o arquivo .cap do site da ASUS e faz atualização manual inclusive eu atualizei para a versão 0.701 que vocês estão vendo aqui estava uma versão um pouco mais antiga enfim é um software bastante recomendado você tem o Secure Erase para você apagar os seus dados aí sem na casa você vendo o seu SSD para que ninguém tenha acesso a eles você pode desabilitar aqui a animação do setup que eu particularmente não gosto disso você tem aqui o ASUS Overclocking Profile isso aqui é bem legal para você criar os seus profiles por exemplo eu quero ter um profile em estoque um profile com overclocking na memória um profile configurado para rodar no video onboard então você vai criando os seus profiles você pode salvar inclusive em discos USB aqui você tem a leitura do SPD que é um EEPROM é um tipo de memória ROM presente nos módulos de memória e aqui você vai ter o que? o perfil GDEC e o perfil XMP alguns módulos tem dois perfis XMP o meu tem apenas um então você tem aqui as frequências e times e aqui você tem outros times ok? e aqui nós temos a informação da placa de vídeo então eu não tenho nenhuma GPU conectada nesse momento ok? estou com a GPU integrada e por fim você vai ter a aba save aliás a aba exit para você salvar carregar as opções default você pode descartar tudo e sair aqui em cima você vai ter alguns menus por exemplo você pode configurar aqui a sua lista de favoritos de opções favoritas o QFAN mais uma vez o Exetane mais uma vez o Exetane por aqui vai ter essa interface que você pode selecionar o que você quer fazer? OC ou Hide então por exemplo aqui em Overclock Next eu vou selecionar o que eu faço? uma computação diária ou gaming, edição esse tipo de coisa então esse aqui é um perfil um pouco mais agressivo qual tipo de cooler eu uso? eu vou colocar aqui Water Cooler vou mentir para o sistema? você pode fazer isso se você quiser lembrando mas é interessante seguir o que você tem para que não haja problemas de temperatura e aqui ele me sugere 13% de aumento de desempenho enfim eu não vou fazer essa configuração agora mas estou apenas mostrando para vocês aqui você vai ter as hotkeys do seu sistema ok? bom pessoal esse aqui é apenas um resumo básico da UFBIOS da ASUS TUF Z270 Mark 1 espero que vocês tenham gostado um grande abraço e não se esqueça de conferir o overview dessa placa onde eu mostrei os detalhes delas um grande abraço